E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pão daquele bem caseiro, uma massa de leite, só que recheada com linguiça blumenau. Para começar, algumas informações muito importantes. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar aquele like e a quantidade dos ingredientes dessa receita, como sempre, numa medida mais caseira e em gramatura, ficam aqui na descrição do vídeo. Para essa receita eu vou usar a batedeira, mas dá para fazer na mão, sem problema nenhum. Vou começar colocando no bol dela, leite, o ovo, manteiga, fermento biológico, esse é o fresco, Açúcar Vou juntar farinha de trigo E aí sim, por cima, o sal Posso levar aqui. Vou começar em uma velocidade baixa, só para incorporar esses ingredientes, depois vou aumentar um pouquinho e deixar essa massa sovando até ela ficar em uma textura bem mais lisa. Minha massa acabou de bater, vou passar aqui para a bancada e dar uma boleada nela Vou passar para esse bowl aqui, que tem tampa de trigo e dar uma boleada nela. se o seu não tiver, passa um filme plástico por cima, vou esperar essa massa fermentar aproximadamente uma hora, vai verificando até ela mais ou menos dobrar de volume. Massa fermentada, eu só troquei de bol, agora eu vou passar ela para a bancada e abrir mais ou menos meio centímetro de espessura com o auxílio do rolo. Então, vamos lá, vamos lá. Para rechear eu tenho aqui linguiça tipo Blumenau, que é uma linguiça de porco defunada. Com a faca mesmo eu só cortei em cubos pequenos. Espalhou o mais uniforme possível, só ia enrolando como se fosse um rocambole. Conselho de uma tábua e uma faca, agora eu vou cortar essa massa ao meio. Com bastante cuidado, agora eu vou trançando com recheio para fora. Música... 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 Mais um tempo de fermentação, mais ou menos 40, 50 minutos, até ela crescer um pouco e daí sim a gente vai levar para assar. Mais ou menos metade desse tempo passado eu já posso acender meu fogo para ele pré-aquecendo a 200 graus. Música... Meu pão fermentou pela última vez, ele deu uma crescida, pode perceber que a parte da massa está bem fofinha novamente. Vou levar para assar no mínimo 45 minutos a 50, ele vai ficar bem dourado, vai crescer ainda um pouco mais. Pão assado, vou cortar ele para mostrar para vocês como é que ficou por dentro. Música... Então essa foi a receita dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conseguirem encontrar essa linguiça específica, pode alterar o ingrediente, até mesmo o queijo vai ficar bem interessante. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu espero que vocês já tenham deixado aquele like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo, aproveite e olhe nossas outras redes sociais. Até semana que vem, mais um vai com pão. Música... Legal, né? Tá bom. Legal. Vou almoçar aqui então. Música... 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 Música...